Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Edina Marra, gente, olha aqui, tô com o inbox, olha, me aviciei, viu? Mais um vídeo, mais uma encomenda do Amazon, e chegou, gente, foi menos de dois, de duas semanas, chegou muito rápido, gente. Vamos descobrir o que tem aqui dentro, gente, lembrando que se você não for inscrito, se inscreva aí no canal pra dar aquela fortalecida, tá bom, gente? Deixa a sua inscrição aí, ou seu comentário, tá bom? Não se esqueça de dar aquele joinha, e vamos abrir, gente, esse pacotinho aqui, descobrir o que tem aqui dentro, gente. A Amazon é show, viu? Foi o único site que eu fiz uma compra que vem rapidinho, gente, é muito rápido. Deixa eu abrir aqui com vocês, gente, veio bem embalado, bem embalado, que coisa linda, gente, olha aqui, veio um pouco aberto aqui, mas tudo bem. Vamos lá, tá abrindo, abri aqui, olha, gente, que coisa, olha o preparo dele, como é show. Eita, gente, olha aqui, olha, ele por dentro é tipo bolha por dentro, ó, o pacote, o envelope. Chique. Muito chique, muito, gente, é um, gente, é um livro, tá? Esse livro aqui é medicinal, agora adivinha de que, que livro é esse, gente? Olha que coisa mais linda, vamos abrir juntos, tá? Vamos lá, a capa tá virada pra vocês, olha que coisa linda, olha, 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 gente, olha isso. Gente, esse livro aqui é encomenda, tá bom? Chique, né? Olha aqui, gente, eu vou dizer pra vocês, ele é de duzentos e poucas páginas. É, eu vou tá deixando aí pra vocês a descrição e quantas páginas, eu sei que é duzentos e oitenta e pouca, viu, gente, páginas. É um livro medicinal sobre curas, é o poder da cura do limão, gente. O limão, a gente sabe que é uma das frutas maravilhosas, rica em vitamina C e outras vitaminas que eu, é tanta vitamina que eu nem sei dizer tudo. Então, gente, depois eu vou dar uma folheada nele, vou tá repassando pra vocês as novidades que tem nesse livro, tá bom? Olha aqui, gente, eu recomendo, site maravilhoso, tá pegando aí? Tá. Tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, é um vídeo rapidinho só pra mostrar pra vocês que Amazon, Amazon arrasa, viu? Arrasa sim, é um dos produtos que você, é um dos sites que você pode fazer compra e vem rapidinho, gente. Então, gente, desça aí o dedo no joinha, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.